Escanteio para o Bragantino, cobrança fechada, Magrão, olha o gol! Gol! Carlinhos! É do Bragantino aqui na Ilha do Retiro! Cobrança fechada de escanteio com muito veneno do Diego Macedo. A bola ia entrar, a bola bateu no travessão, nem foi o Magrão. Quando bateu no travessão que voltou, Carlinhos estava esperto para completar para o gol. E fazer o primeiro do jogo na pequena área, bem posicionado, sem marcação. Carlinhos! Bota o Bragantino na frente, deixa o Bragantino em vantagem aqui na Ilha do Retiro. Tenta chegar ao ataque pela primeira vez neste segundo tempo, e não consegue o Bragantino. Mas agora vai com o Lincoln, que carrega. Tem do outro lado acompanhando bem a jogada o Magno Cruz. Lincoln, ainda ele, rolou para o Magno! Magrão e o gol! Gol! O do Bragantino! Magno Cruz! Na primeira chegada do Bragantino ao ataque no segundo tempo. Depois do sufoco, da pressão do esporte aqui na Ilha do Retiro neste segundo tempo. E aí o contra-ataque para encaixar. Arrancada do Lincoln, que esperou até o último instante para rolar para o meio. Aí o Magno acompanhou livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar para o gol. Magrão ainda tentou fazer a defesa, não deu para ele. De novo aí o lance e o gol do Magno Cruz. Doze minutos do segundo tempo no primeiro ataque do Bragantino. O segundo gol no jogo, Luiz Ademar.